Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kaisy E deixa eu ver vídeos a mais, um vídeo aqui no canal Caciu E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E trazendo mais um vídeo, explorando Cids misteriosas às 3 horas da manhã E olha só galera, são 2h59, quase 3 E eu trouxe hoje, pra passar aqui em meio de um comigo, o agente Fala aí agente Fala galera Não pode falar alto, senão eu apanho Não pode falar alto, porque eu obriguei ele a vir aqui 3 horas da manhã galera Bom, é o seguinte, a Cid vai estar aparecendo na tela pra vocês agora Eu não abri o mapa em vídeo, porque eu teria que esperar o agente conectar E vocês sabem como o Xbox Live é bugado E ia demorar um tanto aí de tempo, né? Então é o seguinte, vocês vão colocar a Cid Vai estar caindo em cima dessa árvore Você vai estar nascendo, ok? E o que tem de bizarro aqui nessa Cid, galera? É o seguinte, olha só Me siga, me siga gente Ai, ai Vamos mostrar pra eles aqui o que nós encontramos aqui nessa Cid E nós ainda não exploramos, tá? Não exploramos, a gente vai explorar em vídeo E tomara que não aconteça nada, gente Tomara, você tá vindo atrás Eu não quero morrer não Ou você vem atrás Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô na sequência Magulha louca Não fica atrás não, você cola aqui Olha só isso galera Esse crucifixo aqui Só que ele é um crucifixo muito bizarro Porque ele tá com dois blocos de areia Dois blocos de terra E dois blocos de cascalho Eu nunca tinha visto isso antes E eu tô muito curiosa pra saber O que tem embaixo desse crucifixo Então, vamos ali, a gente Vamos pegar aqui as madeiras Vamos se preparar E explorar esse crucifixo aí Pra ver o que vai ter E galera Você vai cavar, desculpa atrapalhar Mas você vai cavar o negócio E se tiver o bicho lá dentro Tá louco, não vai ter nada lá não Tomara, deixou Pode ter o leak, né? Porque o crucifixo, dizem que é do leak A gente pode encontrar o leak Alguma coisa muito estranha pode acontecer Mas Vamos torcer que não, né? Vamos preparar aqui nossas ferramentas Galera, é o seguinte Se vocês gostam Desses episódios aqui Explorando o Seed Misteriosa As 3 horas da One Yang Já deixa aquele likezão maroto Compartilha E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva pra estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias De Minecraft Pocket Edition E esse... O que foi isso que você fez? Você tomou um hit? Tomei, por quê? Nossa, parecia que alguém tinha te irritado Que loucura Eu caí mesmo Nossa, eu tomei um susto, véi Nossa Bata do coração não Eu já fiquei gelado aqui Tá louco Eu tô jogando de madrugada aqui E ele do nada sai Dá um pulo Tomando hit Meu Deus Bom, galera Continuando aqui Se vocês quiserem Estar passando alguma Seed Misteriosa Deixa aqui nos comentários E se vocês tiverem Alguma print estranha Dessa Seed Me manda lá no Twitter Que eu vou estar explorando Essa Seed As 3 horas da manhã Também E outra coisa que eu quero avisar pra vocês É o seguinte Aqui na descrição do vídeo Vai estar o canal da gente Passa lá E se inscreve Caso você ainda não seja inscrito Ele vai começar a postar em CP Né, gente? Sim É nóis E quem sabe ele não explore aí também Uma Seed Eu não sei porque eu fiz duas Crafts e Temer Porque eu estava aqui conversando com vocês E temos a terceira ali do outro lado Não sei o que houve Não sei o que procede Mas ok, galera É o seguinte Eu vou fazer aqui a picareta A gente já fez a espada Eu estou rindo demais aqui Porque realmente eu estou tensa E pra parecer que É aquela risada de nervosismo É, pra parecer que a gente está confortável E a gente dá aquelas risadinhas Tipo, tá tudo bem Tá tudo tranquilo Tá tudo bem Ninguém vai morrer aqui não Tá tudo sobre controle, não é mesmo? Ó, é o seguinte A gente Será que Será que a gente O que você vai fazer lá embaixo? Tá pegando pedra? Sim Faz uma picareta de pedra pra mim também Eu queria levar comida lá pra baixo Não sei o que vai ter ali embaixo Daquele crucifixo Só que aqui está muito estranho Não tem um animal aqui por perto Só foi eu falar Que apareceu uma vaca Deixa eu pegar aqui Tá anoitecendo? Parece que está anoitecendo, hein? Vai, vai Não Não faz isso Parece que está anoitecendo, mano Caraca Galera, olha o tamanho Caraca, gente Vem cá pra você ver isso daqui Calma, eu estou subindo Eu não tinha visto isso aqui ainda Meu Deus Uma parede gigantesca Tipo, eu acho que o crucifixo está apontando pra cá Tadizou Não faz isso comigo Olha isso, galera Que bizarro Ah, meu Deus do céu Começou já De noite Isso deitado parece um peixe Olha só que estranho Verdade Nossa E escureceu A gente escureceu Ó, tem uma vaquinha aqui Nossa Eu vou matar ela também Pra gente levar como comida Aqui é pra você, ó Beleza Joga aí Ali atrás Onde está a vaca lá Aqui, boa Valeu Então vamos lá, vamos lá Vamos Começar a explorar o crucifixo E a gente é meio louco Nós esperamos ficar de noite Pra explorar esse crucifixo, galera Então É um horário que não é muito bom, né? Então se for de terror aí Boa sorte pra gente Deixa eu ver quantas horas aqui 3 e 4 da manhã, velho Nossa senhora Ai, caraca, galera Vamos lá, gente Já era Entrou aqui Tá, eu vou cavar Só que a gente vai ter que cavar Ó, eu tenho um problema É, então A gente vai ter que colocar Um bloco aqui desse lado E um bloco do outro Pra não entrar água Você consegue colocar um bloco ali? Aham, aqui É que eu vou quebrar esse bloco Porque a gente pode cair na lava, né? Então tem que tomar cuidado Aí eu quebro esse E esse daqui E tem outro problema A gente não tem tocha E eu vou quebrando quais? Ah, você se joga aqui, né? Nossa senhora Eu vou morrer Se joga aí Vê se vai acontecer alguma coisa Não, tô de boa Acho que dá pra gente ir descendo junto, não dá? Dá, que eu vou quebrar aqui desse lado Vê se você consegue encontrar carvão Se você vê algum carvão Que a gente vai precisar muito Tá muito escuro já Eu tenho madeira aqui também Pra fazer as tochas Ah, é melhor A gente... Você tem madeira? Faz carvão vegetal pra gente Certeza? Aham Faz só dois carvões vegetais Já dá oito tochas Eu acho que até lá A gente consegue encontrar alguma coisa Beleza Vou só pegar pedra suficiente aqui Tá, beleza Nossa, só tem pedra Passa pra cá Vem cá Vai ali pro outro lado Pode passar Lá tem pedra Valeu Aí, agora vamos Deixa eu fazer aqui Vamos Beleza Faz aí Cozinha Eu tô com madeira aqui também Qualquer coisa Se precisar de madeira Pra fazer alguma ferramenta Eu tenho aqui Eu que tenho que colocar Madeira de carvalho em cima? É, madeira de... Madeira bruta em cima E madeira processada embaixo Beleza Opa, já acendeu aqui, ó Tá iluminando já Nossa, subiu alguma coisa Eu caí? Caiu Eu ia falar que a fogueira subiu A fornalha A fornalha subiu Não, foi o que quebreu o bloquinho que você tava Mas isso não Ok, vou esperar aí ficar pronto Quando ficar pronto, tu fala Não, tá pronto aí que eu tô te levando já Tá, só pular aqui embaixo Se der pra pular Eu vou jogar a tocha aí Joga aí E também traz a fornalha se tu conseguir Beleza Aí, boa Pega as quatro aí Ok, pode jogando Mandei tudo, só tem isso Beleza, beleza Já veio Vou colocar aqui Boa, galera Agora dá pra iluminar bem Nossa, que bom Toma cuidado agora, hein Nós estamos debaixo do crucifixo já É aqui mesmo que fica, né? É aqui Ó, cuidado Se você cair muito alto Você vai morrer de dano de queda Ah, beleza Tomando cuidado aqui Aqui tem cascalho Deixa eu ver Espero que não aconteça nada Que eu grite Ó, não pode gritar não Tá muito... Eu ia falar Tá muito tarde Mas tá muito cedo Tipo, meu cérebro bugou Tá muito tarde Ou tá muito cedo? Vai ser um grito de susto E outro pela vida, né? Que vai vir gente aqui É verdade Ó, olha lá pra cima Caraca, tá mó breu, velho Caraca Pera, eu tô... Opa Tem muito cascalho aqui Eu tô com medo desse cascalho cair E a gente afundar pra algum lugar E o pior é que acabou a tocha, né? Opa, achei carvão Boa Nossa, aí sim Achei também Boa Nossa, armou Carvão, armou agora Beleza Vou colocar mais tocha aqui Cadê você? Aqui sem pegar no carvão Precisa de mais? Não, precisa não Aqui tem bastante Ah, tá descendo então Ai, ai, ai O que que foi isso? Me ajuda Me ajuda Ah Meu Deus, onde eu caí, galera? Nossa, o que que foi? Caraca, que susto, velho Aconteceu? Meu Deus, eu parei Debaixo do buraco Nossa, agora... Nossa, mano Agora eu assustei muito, velho Eita, a lua tá bem lá em cima Cuidado Nossa, sério, velho Agora eu assustei muito Tipo, meu coração tá na boca Sério, caraca Nossa, cadê a lua? Tá lá em cima Olha retinho pra você ver Não consigo ver Acho que ela já passou Talvez a renderização Não chegue até lá Porque É, nós temos que jogar Na renderização baixa, né? O lag não permite Ah, ela passou, passou Caraca, galera Sério Agora eu vou falar pra vocês Que eu assustei de verdade, mano Seguinte Eu vou ter que fazer mais tocha aqui Beleza? Aqui, eu fiz 12 Algumas também A gente caiu numa caverna, mano Ai, ai, ai Tô com um pouco aqui também Você tem ferramenta aí? Tenho só Picareta e Cuidado Pera, eu tô vendo Alguma coisa acesa lá na frente Nossa, tem um mar De lava, velho Nossa senhora Que bom que a lava Que tá acendendo aqui Tem outra coisa Já tá vindo pro outro lado Nossa, mano Calma Calma Eu tô de boa Beleza Tô indo aqui pelo cantinho Não sei se lá na frente Vai ter alguma coisa Mas bora ver se vai ter Boa sorte Nossa, mano Que coisa bizarra Ó, tem redstone aqui Beleza Será que eu tenho algum Ah, eu tenho pedra aqui Boa Vou quebrando aqui Você tá atrás? Eu tô aqui do outro lado Quebrando aqui Tá, boa Toma cuidado aí, hein Cai na lava Já era Ó, tem bicho aqui Tem? Tu tem espada aí? Tô tendo um monte de bicho morrendo Não tenho não Sério? Então deve ter algum Abispal Ah Ai, tem Tem coisa aqui Como é que é o nome, velho? Ah, eu sei o que é Ai, será que tem algum portal aqui do Nether? O fim O fim tá próximo O fim O fim do que? É o portal do fim Nossa, será que ele tá aqui perto? Caraca, que estranho Bem próximo What the fuck Tu tá onde, gente? A cruz tá próximo do fim Velho Nossa, mano Sério, eu tô assustada com essa Sid, velho Não, foi bizarro até o horário Que a gente achou ela a primeira vez Primeira vez a gente achou ela, galera Era uma hora da manhã Como é que era, a gente? 0, 1, 2, 3 Era uma hora da manhã e 23 minutos Aí a gente, tipo, falou Olha pro relógio Aí era 0, 1, 2, 3 Só que a gente E na hora que a gente achou Foi Aí a gente falou Olha lá o crucifixo lá na frente Aí quando eu vi Aí eu Caraca Aí ele falou Vamos explorar Eu não Né? Eu sou besta Mas aí depois A gente criou coragem e veio aqui, galera Sério As três horas da manhã Porque nós é hardcore Tô sendo arrastado Como assim, ensinado? Tô fazendo cagaça aqui Não tenho medo dessas coisas Ah, qual é? Não tenho medo dessas coisas não Mó legal Você tem o sacrifice table? Trouxe Coloca ela aqui pra mim fazer uma picareta de pedra, por favor Tem ferro também Tem a fornalha Ah, eu não peguei o ferro Não, eu quero fazer só a picareta de pedra por enquanto Vou fazer duas aqui Beleza Beleza Boa Tranquilo E a fome não tá descendo Isso é muito estranho Eu não tô jogando no easy Deixa eu ver aqui Verdade Ó Ó, vou até mostrar pra vocês, galera Ó, sobrevivência Normal Cheat desativado Tudo aqui do jeitinho que tem que ser A gente não tá fazendo nada demais aqui E a fome não tá descendo E olha só o tempo que a gente tá jogando aqui Já deve ter uns 10 a 11 minutos É... Você tem um stick aí? Tem uma madeira Quer madeira? Pode ser, pode ser Eu tô com aquela sensação ruim de novo, cara Sai Aquela alma que eu senti antes de achar o crucifixo Sai, velho Não, para Na moral Galera, o agente tem um problema Que ele fica sentindo as coisas E do nada as coisas acontecem Pode sair daqui Não, mano Faz gracinha Na moral Não, sem zoeira, mas Vai, eu vou continuar Eu acho que o horário O horário não tá bom pra mim Calma, calma, calma Cadê? Esse lugar aqui não tinha fim, não? Sei lá Então Tem a lava aqui do lado Mas toma cuidado Que eu não sei se vai que tá alta a lava pra cá Então, verdade Pra lá tinha mais coisa pra gente explorar? Do outro lado Acho que tinha Foi bem aqui mais ou menos que saiu aquela traça Cuidado Aqui tem ouro Opa Opa Pelo menos eu acho Fica diferente a pedra dele? Não Tipo, a pedra sumiu É tipo, saiu um pó na minha frente E quando eu fui ver Era uma traça É, tô ali do outro lado do... Ó, vem cá Volta aqui Vamos ali pro outro lado Pro outro lado tem mais coisas também Tá, eu vou fechar aqui Hã Tem um zumbizinho ali se matando pra vir pra cá Nossa, não, não, não Fica aí que a gente tá... A gente tá sem armadura Prendi ele ali Depois você corre a coisa Arranca lá as coisas Beleza Eu tô aqui desse outro lado Tô aqui atrás de você Eu tô vendo se tem alguma coisa aqui do outro lado Daí eu tô subindo o cascalho Caramba, quanto cascalho só nesse ponto aqui Sério, velho E tipo, o mó zoado Que eu cavei e eu caí junto com o cascalho E do nada o cascalho saiu de cima de mim Era pra mim ter morrido Tipo, afogada debaixo do cascalho, sabe? Tá doido Pra cá não tem nada, gente A gente... Eu não sei se eu tô falando com você Se eu tô falando com o pessoal Mas enfim, galera A gente vai encerrando essa exploração por aqui Se vocês quiserem que a gente continue explorando essa seed Deixem nos comentários Se vocês quiserem passar mais alguma outra seed aí Que vocês acham que é amaldiçoada, misteriosa Enfim Que vocês acham aí que acontece alguma coisa estranha Também deixem nos comentários Que a gente vai tá explorando, ok? E como vocês viram Essa seed é muito bizarra Tem um crucifixo com três blocos diferentes Formando ali, né? Aquele crucifixo bizarro do leak Encontramos também uma estrutura muito, muito louca E no final aqui Eu caí nesse buraco gigantesco E ainda encontrei um silverfish Que eu quase morri do coração Né, gente? Eu acabei de resumir tudo Que a gente passou aqui nesse episódio Mas, bom, galera Então é isso O canal da gente vai tá aqui na descrição Passa lá pra você tá conhecendo Se você gostou e quer mais episódios Não esqueça de deixar aquele like Zão maroto Compartilhar E se você ainda não for inscrito Se inscreve pra estar recebendo os próximos vídeos Põe sermos vídeos novos todos os dias Então se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades E é isso Dá um tchau pra galera, gente Olá, galera Beijãozão pra vocês Até a próxima aí Bora deixar o like, hein? Isso aí Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Vai, tchau!